O Fundo das Nações Unidas para a População lançou uma Academia de Liderança na Guiné-Bissau. A Academia vai oferecer programas e atividades de formação contínua para quadros e dirigentes da sociedade civil, partidos políticos, administração pública e setor privado. O Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançou oficialmente a Academia de Liderança no Centro de Formação em Bissau. Um dos principais objetivos, e daí a iniciativa de desenhar e lançarmos essa Academia de Liderança, é que diferentes atores, sejam funcionários públicos, membros de partidos políticos, organizações da sociedade civil, jovens, mulheres, etc., sejam capacitados para se poderem engajar conscientes e participativamente no processo de reformas necessárias para o país. O lançamento da Academia de Liderança é simplesmente um momento simbólico para dar conhecimento ao público do que está a ser feito desde o ano passado sobre o processo de liderança no país. Aqui a intenção é a inclusividade e a participação e também tornar a Academia de Liderança um reflexo também da nossa sociedade. Não só trazer exemplos do exterior, mas também basear muito do contexto local e das experiências local para enriquecerem os conteúdos que vão ser administrados dentro da Academia de Liderança. O lançamento da Academia de Liderança tem como propósito investir no desenvolvimento do capital humano no país através da criação de novos líderes e agentes de mudança conscientes, participativos e empreendedores em vários domínios da sociedade. Nos últimos três anos, o Gabinete da Organização Internacional para as Migrações na Guiné-Bissau conseguiu promover o retorno e a reintegração de mais de 700 migrantes que pediram para regressar aos países de origem. Uma ação fruto de um programa da OEM com apoio da União Europeia através do European Trust Fund. O feito foi sublinhado pela chefe da missão da OEM na Guiné-Bissau no dia da inauguração das novas instalações do escritório da organização na capital guineense. De facto, nos dados dos últimos três anos, sob o projeto UTF com o apoio da União Europeia, em termos financeiros, apoiámos a reintegração e o regresso de mais de 700 migrantes. De facto, este apoio tem a ver com a ajuda ao regresso ao seu país, demonstrado nos países onde o migrante se encontra, e depois é articulado com o nosso gabinete aqui o processo de reintegração. Passa por várias formas, desde apoio médico, documental, a inserção novamente das crianças na escola quando assim regressam, ou até mesmo o início de novas atividades económicas geradoras de renda para os migrantes que estão a regressar, em termos de apoio financeiro, em género, formação também, muitas das vezes, e essa tem sido, de facto, a nossa grande atividade neste domínio e no domínio deste projeto. O governo da Guiné-Bissau reitera o apoio na internacionalização da língua portuguesa, junto de diferentes instituições da sub-região. A garantia foi dada pelo chefe da diplomacia guineense nas celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que teve lugar no Centro Cultural Brasileiro e que juntou os embaixadores de países da Cplp na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal celebram o Dia Mundial da Língua Portuguesa no Centro Cultural Brasileiro em Bissau. Ocasião para a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau anunciar o compromisso do país na internacionalização da língua portuguesa através das organizações sub-regionais das quais é membro. Enaltecer o compromisso da Guiné-Bissau em contribuir cada vez mais para a internacionalização da língua portuguesa. Através da promoção de uma política externa com vista à sua adoção nas instâncias sub-regionais das quais fizemos parte como sendo uma língua oficial e de trabalho nas mais diferentes diversas instituições assim como órgãos técnicos e de decisão de alto nível político-diplomático. Bem como também o ensino português no quadro dos programas de ensino básico, secundário e superior dos Estados-membros da CDAO e da UEMOA. A língua portuguesa é para os países da CPLP um património cuja preservação deve ser encarada como desafio individual e coletivo. Transcendo os cianos, transcendo continentes e cuja preservação nos aporta a projeção do século XXI face aos desafios contemporâneos que comportam uma responsabilidade individual e coletiva de todos os países mesófonos através de uma cooperação reforçada e reanamizada na esteira de uma estratégia ambiciosa e adaptada à realidade política, sociocultural e nutrínseca dos nossos países. O embaixador de Portugal na Guiné-Bissau destacou a necessidade do reforço da língua. A língua portuguesa que falamos vai muito mais além do espaço geográfico e da nacionalidade de cada um de nós. E, para além de ser língua oficial nos países da CPLP, ela é, obviamente, uma língua global. Várias atividades vão marcar as celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa como Conferência sobre Estratégias para a Promoção da Língua Portuguesa. Especializar 50 bolsas de estudo para Portugal é a primeira ação da Fundação Catarina Taborda. O projeto vai desenvolver ações sociais para elevar o nível da qualidade de vida intelectual das mulheres guineenses através da promoção da inserção social e profissional. Mulheres guineenses que trabalham nas áreas de educação, saúde e empreendedorismo vão beneficiar de 50 bolsas de estudo para Portugal, concretamente na cidade de Lisboa, Porto e Coimbra. A ajuda vem da parte da Fundação Catarina Taborda, organização recentemente lançada no país. Estamos a falar de 50 bolsas. Para o início, penso que é uma grande conquista, mas pretendemos crescer ainda mais e realizar mais ações, se Deus quiser. A ex-secretária de Estado do Turismo e Artesanato lançou um projeto desafiador no país, uma fundação que carrega o seu próprio nome. Catarina Taborda afirmou que escolheu a estrutura fundação por considerar ser a maneira mais direta e assertiva para ajudar as mulheres. Achei que fosse uma forma direta de mostrar a minha posição de apoio às mulheres, de lutar pelas nossas mulheres e nós vamos intervir na área da educação, da saúde e do empreendedorismo. Portanto, nós acreditamos que uma mulher, quando tem acesso à educação, é capaz de tomar grandes decisões. A Fundação veio trabalhar com os parceiros nacionais e internacionais, mas espera também apoios de outras instituições. Nós temos muita vontade de trabalhar, naturalmente vamos precisar de apoio das instituições e das pessoas. Segundo Catarina Taborda, a Fundação é uma instituição jurídica de direito privado sem fins lucrativos que pretende apoiar apenas as mulheres do seu país.